Jesus, te amo Jesus, te amo Meu coração vem te adorar Jesus, te amo Jesus, te amo A ti entrego meu amor Jesus, te amo Jesus, te amo Meu coração vem te adorar Jesus, te amo Jesus, te amo A ti entrego meu louvor Oh, vim te adoremos Oh, vim te adoremos Oh, vim te adoremos O rei salvador Nós vamos exaltar-lo Nós vamos exaltar-lo Nós vamos exaltar-lo Jesus, te amo Jesus, te amo Jesus, te amo Oh, vim te adoremos Pois tu somente és Jesus, te amo Jesus, te amo Amém. Amém. Amém.